Oi galera, eu sou o Fabrício Piccoli Xuxinha do canal e a mais um vídeo do canal curtindo a chacra com a minha filha gostando os pintinhos pra ela e os coisões valeu galera, por que todos com Deus e curtem aí o vídeo curtindo com a minha filha você viu Val, tanto de Pocoió olha esse aqui oi Valentina oi olha aqui em cima olha as codorninhas olha as codorninhas oi 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 olha aqui os pintinhos vem ver os pintinhos esse é o pintinho você viu os pintinhos você gostou minha filha de ver os pintinhos oi 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 oi